Por que que a taxa de inscrição para o exame do AB é tão alta, né? Às vezes a gente pensa que que não faz sentido, porque para quem não sabe, pessoal, eu imagino que aqui tem alunos do início do curso também, ali do primeiro, segundo, terceiro período. Quando você for fazer a prova do AB, você vai ter que desembolsar uma quantia alta. São 260 reais. É muito dinheiro, sendo 260 reais. Por que que tem que ser tão cara essa prova? Não dava para ser um pouquinho mais barato? Tem muita gente que fala que o objetivo da OAB é só ganhar dinheiro, né? Eu realmente não sei o que que acontece. Primeiro, a OAB, infelizmente, ela não divulga corretamente os valores do exame do AB. Você não sabe quanto que é arrecadado, você não sabe quanto que é gasto. Dá lucro? Não sei, talvez. Essa prova dava para ser 100% de graça? Acho que não, porque a OAB tem que pagar para a FGV, né? A FGV, FGV, Fundação Getúlio Vargas, ela não trabalha de graça. Então, desses 260 aí, certamente, tá incluso o valor que vai remunerar a FGV pela elaboração da prova. Agora, precisava ser 260? Eu acho que é um valor, assim, muito elevado, né? Se você for comparar com outras provas, com o próprio Enem também, que é uma prova gigantesca, acho que não precisaria ser um valor tão elevado. Talvez se você tivesse um valor de 100, 120 reais fosse mais justo, mas o mais importante é que a OAB tinha que ter mais clareza nessa situação, né? Agora, eu acho que a OAB aplica esse exame aí, tão rígido, só para ficar rica, que ela vai ganhar rios de dinheiro com isso? Também acho que não, né? Porque a FGV cobra algum valor. Então, vamos supor que a FGV cobre metade, né? 130 reais aí. A anuidade, pessoal, para quem não sabe, a anuidade da OAB mesmo, da sua carteira da OAB, da sua inscrição, ela é muito pesada. Aqui no estado de Goiás, a gente paga mil reais por ano, mil reais por ano, só para poder trabalhar. Para poder advogar, nós temos que pagar mil reais por ano. Outras seccionais têm valores mais módicos, mas eu imagino que a mais barata deve ser o Distrito Federal, geralmente eram 600, 600 a 700 reais. Então, é um valor muito alto também. Talvez para a OAB fosse mais jogo, mais negócio, né? Ter mais inscritos para arrecadar mais. Então, eu acho que o objetivo aqui não é só ficar rico por conta disso.